Rimas Flow HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, sempre deixa o like rapaziada, deixa nos comentários a sua playlist de batalhas que você mais gosta do canal, top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimas Flow HD, obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho rapaziada, tamo junto é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Mas pode ser, mas o do você se ausenta, você acaba falando de seita, mas hoje você vai ser a oferenda, é só uma forma de pensar, você é uma mini oferenda, que eu vou jogar pra emanjar, mas sabe que eu faço rime, vou avante, então me chame de Jonga, bem-vinda a seita, cê quer trair Judas, morre antes, então cê tem que parar pra pensar, situação da tensa por CH, Pois bem-vinda a seita onde o bancar da minha mesa, é você que vai ter que bancar, se é pra bancar, mas eu sempre sou bolador, eu sou cria de favela, ajusta a gente com mulher no estilhaço, é só pipoco, que é no bobo seu cuzão, estilhaço que brota e leva os pélas pro caixão, estilhaço que brota, mas cê tem que aprender que na quebrada é tudo por nada aliado, pois de vez em quando a bala é perdida e de vez em quando ela acha que não é, era errado, mas pode ser tudo, você é muito esnobe, eu venho te reprimindo na favela, igual a tropa de choque, aí eu entro nessa mente, seu fudido, vai subir minha favela e vai ter ser deprimido, é pra ter ser deprimido, mas quem subiu a minha foi você, você pode botar pra oprimir, eu boto pra pensar, então me chame de Odomotê, Esse é o Dudu e de você eu já tô farto, mas hoje eu venho e aqui te abarto, e hoje você vai catar todos os seus capos, que hoje eu venho te pôr capi que é a guerra dos farrapos, isso daqui que eu faço cê tá volado, mas com esse jeito tá até desenroncado, mas de rima eu sei que eu sou avançado, tem que tomar cuidado que rima é o campo milagre. A guerra dos farrapos cê é mó cuzão, se onde eu venho é os menor de roupa rasgada vindo com a peça na mão, então cê tem que entender, e é por isso que eu tô em outro nível, em questão de ria pensa e chora muito com a menina que roubava livro, sabe os menor que roubava? Então do crime é o livro, então cê para pra pensar, é escória, já que do crime é o livro, sua próxima página dessa história. Ah, cê é página de história, meu camarada, quando eu emprego o rap eu passo nada, vira tudo, mas quando você não tá vendo meu camarada, eu passo o seu tudo na batalha, vira nada. Não, tudo na batalha é nada, mas ainda tenho nada, me sinto raci, de hoje eu sou o rei do nada, então cê tem que entender, já que eu sou rei do nada, eu comando nada perante a você. Ah, mas cê fala de racismo, mas cê tá aí pra agapau, cê tá mais para o Freud, um antissocial, e é por isso que você é pagapau, e se agavei pesado de pancar no meio de geral. Sou Freud antissocial e pseudo também, a diferença é que eu canto pseugravo e mando bem, você não é diferente, mano, eu tô pra Freud, cê tá mais pra Rafa Moreira, aí só vive copiando. Ah, eu copio, mas você se acha correto, cê vai morrer igual Narciso olhando o próprio reflexo. E é por isso que eu destruço, eu varalho o reflexo, vira a matéria, e eu me olho, eu tô refletindo o trabalho, então cê tem que entender. Cara, no trap eu não sei, cê joga boom bap ou qualquer beat agora, irmão, te ensino, sou sensei. Eu sou o rei do flow, eu vou ter que te lembrar o título que você mesmo se deu, eu não precisei, eles que vão gritar. E agora que tá tudo bem, quero ver você mandar uma rima, me ganhar nessa batalha, que sem copiar alguém. Filutilidade na verdade, talento você não tem, mas hoje cê tá longe da Bahia, eu vou matar vocês imbacuados com alguém. Não, não, não me importo com isso, na verdade mano, cê é comum, mano eu não nasci um rei, trabalhei e me tornei um. Vamos ver agora como eu faço, desde aqui comigo o J. Luke tá chegando na levada, me partilha seu espaço. Mano, tô falando pra caralho, tá ligado mano, aqui eu sei, vou matando esse cara agora, mano, eu lembro que você até falou que era sensei. Mano, você fala que é sensei, mano, você diz ali que cê manca, mano, esse cara soa a boca aqui de ar, faixa preta, não sei lá, sua faixa branca. Você, agora eu se torno um rei, mas agora eu faço o que eu posso, mano, espírito santo nunca foi visto, hoje em dia sabe que é tudo louco. Olha o que esse cara fala, mano, repara aqui quem delia, pode perguntar lá no meu bairro quanto que teve duzentos mil na Bahia. Se essa reunião é muito bem, se é todo visualização, então espera que eu trouxe também. Tem questão de visualização, mano, você sabe, eu sou sujeito homem, espírito santo desconhecido hoje, tem grito de guerra com meu nome. Você, agora eu sou do, meu local de ninguém, deu nada hoje na Bahia, tô gritando Dudu. Mano, isso é mentira, cê sabe como é que eu faço, que é bem, bem. Quem conhece até sabe que eu grito, Dudu, você não pode pagar. Quem? Cara, tá no meu estado, tá falando merda, cê corre perigo. Disse o cara que cê é conhecido, como quer comparado com o comigo. Mano, agora pode parar, cê pagou a sua passagem, disse que eu não posso, mas agora cê vai pegar. Não paguei a minha passagem, cê sabe, te mato e você fica só. Realmente a gente é comparado, mas sem comparado não quer dizer que eu sou pior. Tá ligado, mano, então pode pá. Realmente a trântica, cê pagou, meu, pode estar de vir no seu estado aqui pra te matar. E você arrumou briga, J e a Luque te matando, com a levada camomila. Na verdade, mano, calma aí, cê sabe que agora eu mato você, gelado, então fica frio, aí. Acabo contigo na construção, cê tenta só que você luta, segue, porque cê não manja que promisa só. Ei, relaxa, que gelado sempre eu tô, faz menos 15 aqui no Polo Sul, com aquele flow camomila. Eu te indico sativa pra ganhar do Dudu. Eu mando a rima, o meu flow é sempre opióide, o seu da morfla é tipo uma morfina. Mas o meu vice é igual mescalina, vende na boca igual cocaína. Enquanto os emissos que é só flow, não dá show, toma um pouco no assunto é rima. Louco, 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 Louco! Avo! A tua. Ae, ae, ae mano, olha o seu copo que cê falou, na verdade mano, você é criança, se o assunto é flow, se o assunto é rima, já é droga, então calma que Jay a lança, não pega esse mano, percebeu? Cê sabe mano que você é estrume, cê fala que tá gerado, mas não toma banho, então melhor cê pegar ou lança perfume. Banho eu tô sempre tomando, cê lança perfume, mas que absurdo, esses MC vem com a rima de frasco, parece que tá baforando no tubo. Mas sabe que cê tá nozinho, se o bagulho é lança, nós lança no barinho, enquanto os cria rabisco o passinho. Cê sabe mano, cê não é meu aliado, Jay a rabiscando o marzinho, mandando a levada, eu te deixo entubado, tô pegando. Mano, agora você é escuro, cê tá falando tanto mano, agora eu te quebro, eu sei que é raduzcando. Eu sou o doutor da rima, acho que essa situação tá feia, porque esse cara tá sem swag, eu vou te dar um porquinho na veia. O que é que esse cara tá fraco, porque tá mandando pro hospital, não sai na maca, só sai no saco. Mano, 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 ei, uu, mata esse cara agora mano, percebeu que isso aqui é moço, cê fala que o Jay a tá tão swag, meu mano acho que cê chapou um doce. Jay a... O que é que você percebeu que cê é quadrila, pra falar que o Jay a não tá swag, você deve tá no país das maravilhas. O que é que você faz essa maravilha, mas sabe que eu nunca te espero, você tá careca, tá de mochilinha, tá sem swag, eu não tomei cogumelo. Mas sabe que agora não, mano, ou não acaba no seu parto, eu volto no tempo atrás do seu parto e saio sorrindo igual o Lice e o Gato. Mas eu tomei cogumelo, cê sabe, mano, já tô desenvolvendo, te dei um soco, peguei o cogumelo, e minha levada agora tá crescendo. Você sabe eu não tô mentindo, de cogumelo em cogumelo, Jay a tá sempre subindo. Ei, tá sempre subindo, mas sabe que agora cê perde a batida do que adianta crescer, se eu te der dois socos você morre e o seu cogumelo era de vida. Não! Sabe que agora o Dudu de gaba é que os meninos é igual tartaruga, muito rápido e tão chamando o Bonita. É, é que mais uma vez, Jay a venho mata MCs. Mano, você fraco pra mim, você sou fantoche. Você é muito fraco, mano, eu pego o cogumelo. Passo por cima do Dudu, eu pano no Yoshi. Não! Nesse freestyle cê não caminha. Uai, cê quer me ganhar nessa batalha? Só se fica louco, então pega a estrelinha. Mano, você fraco agora sim, percebeu que eu encaixo no beat? Mano, Jay a look na seu Mario, tudo se contenta com o Luigi. Mano, percebeu que eu tô no clope? Mano, você é muito fraco, vai dar vira no seu PC porque você joga o clique e joga. O meu PC tá cheio de vírus por causa do clique e joga e o seu por causa do pornô. O Mario perdeu no castelo, o Luigi ganhou a voz e a princesa ele pegou. E aí, mas agora esse é o Naive, ele tá vendo o Mario, o cogumelo e o Yoshi. Amigo, se não é o Yoshi, não me dessa porra é bike. N-Bomb e Lobby não me chama, porque enquanto esse cara tá falando pra caralho, desse jogo eu tô ganhando o seu jogo e sem sair da merda. Mano, é que você falou de princesa. Percebeu que você não é um moço. Você é a look, princesa Jujuba. Tudo zico, a princesa caroço. Eu não tenho princesa caroço, nem princesa Jujuba. Amigo, você é fake, eu tô morando no prédio. Minha casa é uma árvore e você tentando migrar. Desdica, mas tá imitando o Jake. Já falou de jogo, mano, agora eu te opimo. Tô teclando dados, puxa minha espada. Enquanto já é look, só me veste jogando pro Pimo. Pimo, agora eu te cancelo. Tá ligado que eu não espero. É que você que falou de Jake. Pra rimar até onde eu só espero. Ei, você tá me esperando? A minha caravela tá chegando com o seu estado no bolso. Ei, porque Dudu não é o Jake Sperl. Mas eu sou negro e carrego as pérolas claras do meu pescoço. Mas é que você tem agressividade. Sabe que eu te mato e eu acabo com essa marra. No pescoço você tem um pérola negra. Então fica tranquilo que eu te boto na garrafa. Ei, sabe o que é que eu falo na moral? Você fala que você veio pro meu jitado no bolso. Então se força por você ver se eu não te mato lá no nacional. Ei, sabe que você é um arrombado. A seletiva nem acabou. Não conta com o ovo no cu da galinha. Põe na sua seletiva, vai ser amassado. Oh, 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 oh. O ponto pronto não desce no ponto zero. Mano, eu pulei a roleta. Eu paro à frente do que espero. Não importa, eu nunca paro no ponto que eu sou que nem. Por isso que o motorista perguntou, mano, para onde você vai? Eu respondi, não sei Amo, tu tá louco, eu só falo merda Mas na hora certa, mano, essa é a disputa Foda que a MC não filtra nada Merda não é pra quem escuta Você falou do fardo de Brahma Mas agora eu vou te explicar Eu sou Brahma, tipo Deus Eu sou grande demais pra você estar nesse lugar Oh, mano, sem Brahma Queen, sem fardo de Brahma Mas agora eu não paro Meu conto não é de fada Você que se acha que um conto de fardo Eu não conto os golpes, eu não conto lata Nada disso aqui me importa Pois enquanto não, eu sou ilícita a parada Mano, eu só mudo a rota Se tudo troca, vem quem tem joga Esse jogo aqui você não joga, não Pois quando o Dudu eu tô com o controle O 90 perde a razão Mesmo se eu fosse piloto Sabe que agora eu não espero Eu sou piloto, tipo zero Mas caneta que treta, bota na ponta Sou tipo CR7 Eu faço o fita, eu mesmo aponta Eu sou tipo zagueiro e atacante Ao mesmo tempo, 90 não é goleiro Agarra ou perdeu tempo Dudu não se agarra a nada, não se prende a nada Dudu é tipo garra, mas não para na levada Eu não tô afim de rimar Não tô afim de vencer Não tô afim de perder Não tô afim nem de ser Eu tô afim de perder tempo com o vento Eu tô esperando a hora de ir embora Esse é meu momento Tipo um maluco num pedaço O meu pedaço é esse Então não invado, eu não invadi seu espaço Mas com passo a passo traz esse compasso Pois o seu círculo tá errado O meu é de fogo e é sem compasso Então, melhor fazer de novo, cuzão Pois essa você não fez a arte ou a contemplação Pois o Dudu é tipo artista contemporâneo Mas a terra é plana, na verdade ela é meu plano Então, eu nem preciso pintar ou desenhar Eu sou tipo galileu, eu sempre acerto lá Deixa o like, ativa o sininho Ativando o sininho e deixando o like Você vai receber todos os vídeos aqui do canal Rimassulo HD Obrigado de coração a todos Pelo apoio e pelo carinho, rapaziada Tamo junto, é nóis Então bora lá continuar assistindo aqui o vídeo, rapaziada Tudo bem? Você pode chamar de tesouro Mas eu bato nesse cara Você sabe que você é vacilão E em questão de rios de rimã Sabe que eu faço a divisão E hoje eu me instico, mano Sabe que esse deck é o invento Pois meu conhecimento instica em gol B Matte batendo os talentos Sei ao blue Dudu, o isp Oji ao black Te ensinando como é que se faz rimã Tô ganhando batalha à noite, já ou rap, esses moleques tão fracos, toco o papo pro saco, cê vai, tá fácil, pois não importa quanto tempo treino, eu sou all might, não sou frágil, então pode vir no soco, fraco, cê quer treinar de clima, One Piece, tá bem? Tô tipo bala branca, eu morro em pé, não caiu pra ninguém, ei, não pode ficar parede, não entende de nada, ou pode falar de blitz, de du não tem guarda, ele é tipo espada. Trava, mano, pois cê sabe que eu mando bem, tipo soco, bate e bater, eu só vou no One Punch Man, não sei se você não ganha, acho que você bebê bate e passa, nem se você fosse o Saitama, ei, cê falou de One Punch Man, aqui não tem porrada, tô numa boa, tente, fique tício, pois no X1 cê chama pessoas, ei, pode vir nessa história, porque tícia, eu vou te explicar, pois sua história, se ele é ao contrário, começou na morte, é tipo um mangá. Eu não vou no soco, vou no joguinho, sabe que hoje cê passa mal, pois no X1 ali no bar, eu deixo você pegar até o Rugal, você apanha meu mano, sabe que versus é do Zordi, eu bato nesse cara na rima, sou tipo Sasori. Calma, 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 se sua tia é dona do fliperama, cê volta pra cama, ou então se lixa, cê não ganha nem uma, esse é o gordinho que vai pro Val, o famoso bota ficha, ei, é o cara que bota ficha pro caral, que não tem dinheiro pra poder jogar. Sabe que cê é chacota e eu acho que você é mais chato do que os cara que é dono de bola, puh, sabe, mano, que agora vou pegar aqui na casa, é o tipo de cara que pede e fala, vou levar a bola pra casa. Não tinha ficha, não tinha chinelo e não tinha dinheiro, mas sempre que me botava em campo eles me escolhiam porque eu era o artilheiro. Sabe que esse cara perde no instante, quando é do PIN ele só me chamava porque sabia que ia ter refrigerante. Se transforma em chocolate, pois sabe que isso é o conhecimento, transforma em chocolate pra ver se você tem talento, mas você não tem, pois sabe que eu sou verdadeiro, na rima VS hoje é diamante negro, mas você não pega meu mano, pois cê perde a trilha e fica insegudo, pois não passa de pedida. Odeio do cacau, mas sou escroto Não é chocolate, mas quando o Dudu tá rimando Ninguém pega o garoto Então, cê pode entregar a briga de novo Sabe que agora eu sempre faço a rima pro povo Nem essa de Majin Bu Cê marcou de besteira, sou eu, viu, Bu Magro, cinza e com olheira Duvido sem prezar, e agora, Batu Ele é tão fraco que pra absorver pega o Dudu É tipo olheira, mano, mas cê sabe que eu não aturo Tipo Itacha, Materaço e hoje eu queimo tudo Não sei se você pega, é garoto, eu vim para vencer E hoje eu te foto, vamos, fode a Nestlé Bisnaga, só você que pega, não treme Eu fazendo izaname, cê chamou de sereme Pediu pra eu explicar o truque, como é que se faz Mas a chama do inferno nunca acaba, cê não é capaz Não fez o truque, veste, veio e fez truque de mestre Mas sabe que na rima, hoje, você não sucede Você não é pedrela, mas sabe que tá fudido Pois hoje, parceiro, eu te deixo engordido Vou jogar programa de mágica na recorde, primeira tira Pois o seu truque de mestre, no fundo, é tudo mentira Eu não faço magia, a verdade é estática Sou um mago da rima, eu mostro tudo na prática Cê quer falar de mágica, mano, mas cê tá fudido Mágica de verdade é na favela encontrar um pai visível Mas você não entende o seu mané Hoje, rima, meu mano, hoje, cê só mete o pé Não é mágica, mano, eu te explico isso Isso aí é culpa dos brancos, pois a maioria é chá de sumiço Então, aprende o curso preto de araque Pois quem tá ensinando o truque é tudo mandraque Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal, sempre deixem o like Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada Rumo aos 600 mil inscritos aqui no canal Rimas Fulogadê E sempre irei trazer compilações As melhores compilações, melhores flows, melhores bate-voltas, rapaziada E deixem nos comentários top 5, top 10 MCs que vocês mais gostam de assistir aqui no canal Rimas Fulogadê Tamo junto, é nóis, falou!